Ana Paula Justus, compartilha com a gente, passeio maravilhoso e ela está encantada. Então acompanha tudo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar muito like nesse vídeo. Agora você vai levar as passagens aqui. Olha que legal, as passagens são todas. O que tem aí? O que tem aí? Rápido, o que que tem? Não é possível. Meu Deus, gente, jogos! Olha o que tem aqui, Vicky. Vem ver. Ele me impressionou aqui mais de tudo com o seu cenário. Bem feito, muito perfeito, olha. E aqui estamos pegando mais um algodão doce. Obrigada! Cada sala tem uma experiência diferente. Aqui, olha, tudo das ladeiras. Cada porta que você abre é alguma coisa. Ok, olha, vamos abrir. Vamos ver. Vamos ver essa daqui. Vamos ver o que quer. Aqui é uma sala. Sempre. O outro dia de sorvete. O que que é esse daí? Vamos ver. Aqui, olha, tem um telefone. Essa daqui é super legal, olha. É uma baladinha. Elas acharam um que tem sorvete, olha. Olha esse. Esse aqui tem tipo uma praia. Legal. Olha lá, você entra lá. Quer ver? Agora elas vão aparecer. Vai lá. Não quero, cozinhando. Muito bom. E no final, olha, tem a aula de sorvete climática. Esse cenário tá muito bonito. Olha aqui. Jaya. Vai, Vicky. Vai, Vicky. Deita, deita, Vicky, deita. Porque ela coloca mais seguro, vai. Não. Não, eu não vou sair. Não. Não. Como tempo ela vai ir? Vai, Vicky. Não, pode ir tranquila, vai. Se só, vira pra você o celular, vira pra você o celular. Segura com as duas mãos, vai. Isso, pode ir, tá? Se olha pra você, põe pra você. E aí? E aí? E aí? Ah, não vai, anafé. Tchau, tchau.